Neste clima romântico Gostaria de oferecer para todos os namorados Esta canção de amor Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Sou você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Que eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu cachimbo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, eu mando cura tanto a sedução Que loucura, acho que estou te amando Dizem que vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Namorada Solidão parece o meu cachimbo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, eu mando cura tanto a sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasia e dividir essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Que isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo E me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Neste clima romântico